Então, da meteorologia para hoje e também para o dia de amanhã, para o fim de semana, Paula, então, como é que vai estar esta sexta-feira? Olá, bom dia. Hoje vamos continuar com situação de vento sudoeste, temporariamente forte e com rajadas até 90 km por hora no continente e com condições de chuva, passando águaceiros que podem ser também acompanhados de trovoada e granizo a partir da tarde. Mas a situação, na imagem de satélite, nós vemos que sobre o Atlântico existe uma vasta região depressionária que está a formar diversos núcleos, encontra-se um em aproximação à Península Ibérica e, por causa disso, o vento hoje, a partir do meio da manhã, vai começar a intensificar, mas já se formam outros núcleos sobre o Atlântico que também vão ser transportados ao longo do fim de semana e dos próximos dias da próxima semana para a Península Ibérica. A depressão Ema já se encontra a sul das Ilhas Britânicas e vai dar hoje uma situação de neve e de vento forte no Reino Unido e na Irlanda. Mas para nós, para Portugal Continental e para a região norte, temos hoje então um dia de chuva que passa águaceiros a partir da tarde. Estes águaceiros podem ser acompanhados de trovoada e de granizo, isto para todo o território, já com boas abertas, já com algumas abertas na região norte a partir da tarde. O vento do quadrante sul aumenta de intensidade ao longo da manhã, com rajadas até 90 km no litoral e até 100 km por hora nas terras altas. E depois, a partir do fim da tarde, diminui novamente de intensidade. A temperatura máxima para o Porto é de 14 graus, de 14 graus também para Braga, no interior 10 graus em Bragança. A neve que se fez sentir durante as primeiras horas da manhã vai subindo gradualmente a cota para os 1.400 m de altitude e vai se notar principalmente na Serra da Estrela, onde vamos continuar a ter águaceiros e depois para a noite novamente uma situação de neve. A região centro tem também algumas abertas a partir da tarde, com os águaceiros a poder ser acompanhados de trovoada e de granizo, diminuindo a intensidade para o fim do dia. O vento também aqui a soprar temporariamente forte, com rajadas até 90 km por hora no litoral e 100 km por hora nas terras altas. É também a situação da região sul, onde o vento também sopra com rajadas até 90 km por hora no litoral, temporariamente, a partir do fim da manhã de hoje, início da tarde, depois diminui gradualmente de intensidade. A chuva na região sul também vai passar a águaceiros, temporariamente fortes, e podem ser acompanhados de granizo e trovoada. Quanto a temperaturas, Lisboa com uma máxima de 16 graus, assim como Évora e Beja com 17, Faro com 18 graus para hoje. No mar, as ondas são de sudoeste, aumentam até cerca de 5 metros de altura a sul do Cabo Mondego, a norte do Cabo Mondego devem manter-se até aos 3,5 metros. Também a costa sul continua com ondas de sudoeste, com 4 a 5 metros de altura. Temos, então, aviso para o continente de vento, precipitação e agitação marítima em todo o território do continente. No território da Madeira, mantemos o aviso laranja para o vento nas terras altas. O vento é de sudoeste, gradualmente, ao longo da manhã, roda para o quadrante oeste e vai diminuindo gradualmente de intensidade. No entanto, ainda com aviso amarelo em toda a ilha, com rajadas até 80 km por hora e laranja nas terras altas. A temperatura máxima no Funchal de 20 graus. Os aguaceiros diminuem gradualmente de intensidade, as ondas até 5 metros. Nos Açores temos uma situação pouco vulgar, a temperatura está muito baixa, 12, 13 graus para as cidades dos Açores e os aguaceiros podem ser de neve, acima de 900 ou 1000 metros de altitude. O vento é de noroeste, só para moderado, as ondas até 5 metros rodam para o quadrante norte. Quanto aos outros países da Europa, temos uma situação de bastante frio, com temperaturas máximas em Berlim de 5 graus abaixo de zero, a mínima foi de 13 graus abaixo de zero. É uma situação de tempo muito frio em toda a Europa, nas ilhas britânicas, como já disse, uma situação também de neve, neve também nos Balcanes. Durante o fim de semana, a temperatura na Europa já tem tendência para uma pequena subida e gradual. Cá, a chuva vai continuar, Paula? Cá, a situação não vai ter grandes alterações. Durante o fim de semana e os dias seguintes, mantemos este fluxo de sudoeste, sempre muito perturbado, sempre com condições para alguns aguaceiros por vezes fortes. Obrigada, Paula. Então, bom fim de semana.